O novo embaixador de Cabo Verde em França, António Alves Lopes, que recebeu a carta da missão do Ministério dos Negócios Estrangeiros, prometeu trabalhar para a dinamização das relações bilaterais entre os dois Estados. Apesar das consequências da pandemia, da Covid-19 e da situação política internacional conturbada, este diplomata garantiu que terá um olhar atento na cooperação direcionada para o desenvolvimento sustentável do país. É neste contexto que procurarei dinamizar as relações bilaterais entre os dois Estados, Estados, exercendo uma diplomacia pragmática, guiada pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável e pelas recomendações provindas da primeira Conferência Anual de Política Externa Cabo Verdeana, designada de CAP 22. Terei um olhar atento na cooperação em toda a sua dimensão para o desenvolvimento sustentável e direcionado para a promoção de Cabo Verde enquanto parceiro útil no contexto regional e internacional, que advém sobretudo da sua posição geoestratégica. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros destacou que a carta da missão entregue ao embaixador vai reforçar a diplomacia da representação junto das instâncias políticas francesas. Asegurando o diálogo permanente com as mesmas na defesa e na promoção celos e oportuna dos interesses de Cabo Verde e incrementando por essa via as relações que foram muito boas no passado, continuam a ser relações de cooperação e de amizade, mas que precisam de um novo impulso. De ressaltar que António Pedro Alves Lopes, que é diplomata da carreira, foi nomeado pelo Decreto Presidencial nº 3, barra 2022, para exercer em comissão ordinária de serviço o cargo de embaixador da República de Cabo Verde na República Francesa.